Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. A Polícia Federal deflagra hoje a operação ressonância de combate a fraudes em licitações da área de saúde no estado do Rio de Janeiro. Quem tem os detalhes é o repórter Paulo LaSalve que conversa ao vivo com a gente. Olá, Paulo. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, esses mandados estão sendo cumpridos pela Polícia Federal desde amanhã desta quarta-feira. Uma boa parte deles já foi cumprida. Esses mandados são de busca e apreensão, prisão preventiva e prisão temporária. Estão sendo colocados em prática em quatro estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraíba, além aqui do Distrito Federal. E é a Polícia Federal buscando provas para subsidiar uma possível futura denúncia do Ministério Público Federal perante a Justiça em relação a 37 empresas que, como você falou, poderiam estar incitando e direcionando licitações junto à Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, que é ligado ao Ministério da Saúde. Essas 37 empresas estariam orquestradas junto com uma grande empresa internacional de fornecimento de equipamentos de saúde e teriam influência nas comissões licitatórias, tanto da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro quanto do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. E essa influência levaria ao direcionamento das licitações com a escolha, por exemplo, de concorrentes e dos valores a serem definidos. Caso essas confirmações ocorram a partir da investigação do Ministério Público Federal e também desta operação da Polícia Federal realizada nesta quarta-feira, alguns crimes podem ser imputados a essas empresas, como, por exemplo, organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção, cartel e também fraude em licitações. A operação desta quarta-feira da Polícia Federal é um desdobramento de uma operação realizada em 2017 e também de processos administrativos abertos no Ministério da Justiça junto ao Cade, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que está apurando justamente a formação de cartel dessas empresas nessa área e o direcionamento de licitações. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está ótimo, Paulo. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho aí para você. O Ministério da Saúde está repassando 17 milhões de reais para ampliar e qualificar o trabalho das ouvidorias do Sistema Único de Saúde. O Disque Saúde 136 será ampliado e gratuito para todo o país e todas as sugestões e críticas vão auxiliar na construção de melhorias para o setor. Tenho que reclamar. Eu vim à procura de ofital e no momento já tenho vindo aqui uns 10 dias sem sucesso. Mas também tenho que elogiar. O tratamento dele, quando ele ficou internado aqui, foi bem assistido, fez todos os exames, entendeu? Aqui que foi diagnosticado, feita a biópsia dele. Para registrar qualquer problema ou elogio, há um canal de comunicação entre o governo federal e a população, a ouvidoria. As ouvidorias servem para registrar críticas, reclamações, denúncias sobre os serviços de um determinado local. Mas também servem para registrar elogios e sugestões para melhorar esse serviço. Com esses dados, é possível corrigir os problemas e investir em melhorias. Nós vamos ouvir o que o cidadão demandou e, através desse seu pedido, dessa sua demanda, direções específicas para gestão serão dadas através da ouvidoria. O DISC-136 é a principal ouvidoria do Sistema Único de Saúde, o SUS. E para melhorar o trabalho desse canal, o Ministério da Saúde vai destinar 17 milhões de reais para implantação de novos locais de funcionamento e para qualificação e fortalecimento dos pontos que já existem. A ideia é ampliar para o maior número de brasileiros os serviços do DISC-SAÚDE-136. Os gestores, a partir de então, vão precisar ouvir o cidadão e levar em consideração a opinião do cidadão na escolha das políticas públicas a serem implantadas. Utilizando, fazendo um paralelo com a iniciativa privada, é aquela máxima do cliente tem sempre razão. Em 2017, o DISC-136 registrou 1 milhão e 300 mil contatos. Além de registrar reclamações ou elogios, você também pode solicitar informações sobre doenças, remédios ou tirar dúvidas sobre campanhas feitas pelo Ministério da Saúde. É o canal adequado para acolher essas manifestações e compilar essas informações e mostrar para o gestor onde ele está acertando e onde ele está errando. E agora vamos falar sobre agropecuária, setor que no ano passado cresceu 14,5%. E para quem tira o sustento do campo, tem novidades. O Plano Safra 2018-2019 prevê investimentos de até 103 bilhões de reais por meio de financiamentos do Banco do Brasil. O anúncio foi feito aqui em Brasília. Cinco, seis anos atrás, houve em Londres uma reunião promovida pelo então primeiro-ministro em conexão com o Brasil, com o governo brasileiro, em favor para combate à fome, especialmente nos países da África e outros países que passam por esses dramas. E eu me recordo que lá estando, era uma parceria entre o Estado do Reino Unido, o Estado da Inglaterra e o Brasil. E eu me recordo que muitos países, dignatários de países africanos, pediam audiência a nós, pediam a chamada bilateral, para falar da agricultura brasileira, encantados com a agricultura brasileira, e particularmente com a Embrapa também, com o trabalho que a Embrapa fazia. Durante o evento, no Banco do Brasil, o ministro da Agricultura, Blairo Marge, disse que o Plano Safra 2018-2019 é fruto de um amplo diálogo entre o governo e o setor agropecuário. Pela primeira vez, Banco Central, Fazenda, liderado pelo ministro Guarde, nós na agricultura, as confederações, os sindicatos, as associações, os produtores, os fabricantes de máquinas, todos aqueles que foram ouvidos durante a construção desse Plano Safra, sabiam qual era o tamanho e aonde nós deveríamos ir. Então, a consequência foi de que nós sabíamos aonde teríamos que chegar e a que custo para chegar lá. Chegamos a determinado momento, conversaram entre Fazenda e Ministério da Agricultura, de entender se queríamos taxas de juros mais baratas, menos custos financeiros, mas isso implicaria em ter menos recursos disponíveis, ou ao contrário. Então, essa mediação e essa visão da realidade do Brasil e do país, onde nós poderíamos chegar, nos levou a ter consenso e saber que não adianta chorar muito porque você não vai ganhar. Então, eu comemoro esse Plano Safra por esses motivos, por nós chegarmos a um acordo, daquilo foi possível. E foi o que foi possível, presidente, foi muito bom. Já o ministro da Fazenda, Eduardo Guarde, destacou a importância de garantir juros baixos ao agronegócio. Todos aqui que são produtores rurais sabem da importância de ter um país com taxas de juros baixos, com inflação baixa, recuperando a sua trajetória de crescimento. Aliás, setor esse que foi o indutor da retomada do crescimento, que depois se espalhou pelos demais setores da economia, mas o crescimento começa no agronegócio. Por isso, esse setor, Paulo Caffarelli mencionou os números tão importantes que teve tanto avanço de produtividade ao longo desses anos. Nada disso seria possível se não fosse o compromisso dos produtores rurais com o investimento, com a produtividade, com a tecnologia, com o ganho de produtividade e, evidentemente, assumindo os riscos do seu negócio. Então, esse é um setor de produtores que são lutadores, que acreditam no Brasil, que investem em seu dinheiro, que geram emprego e eu acho que é um exemplo para todos os demais setores da economia e precisamos realmente agradecer muito por tudo que esse setor tem feito pelo Brasil. O Banco do Brasil é atualmente responsável por 60% do crédito do agronegócio brasileiro. O plano lançado hoje coloca à disposição dos agricultores 103 bilhões de reais. Os juros para a agricultura familiar variam entre 2,5% e 4,6%. Para os demais agricultores, os juros são entre 6% e 7,5%. O agronegócio responde hoje por 23% do PIB brasileiro e mais de 44% das exportações brasileiras. Nós ficamos por aqui e você pode acompanhar a programação ao vivo da NBR pelo site e todas as nossas reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto